Bom, meio que agora a competição não é mais secreta, né? Se vocês viram o meu último vídeo, vocês viram que, basicamente, o Nicolas, ele, entre aspas, me desafiou, né? Porque ele disse que ele iria me passar. Bom, só que ele não sabe, é que eu sou bem tryhard. E eu tenho algumas coisas que, assim, né? A gente acaba sendo competitivo demais. E, logo agora, eu vou aproveitar este momento incrível pra eu, simplesmente, ir ali completar essa missão. Então, aqui, ó, a missãozinha que é essa daqui, que já faz um tempo que eu devia ter completado. Então, deixa eu vir aqui agora e completar ela, né? Terminar ela aqui. E vamos ver o que a gente vai ganhar. Ixi, eu esqueci de ver o que a gente ia ganhar. Tá, e... Meu Deus do céu, cara. Ah, tá, eu ganhei IEM pra caramba, né? Que já era algo que eu precisava ganhar. E eu vou pegar multiplicador. Do que que eu pego multiplicador agora? Eu vou pegar multiplicador de... Acho que de força. Depois eu vejo o que eu faço. Tá, e basicamente, mano, eu quero upar agora. Na verdade, eu tenho algumas coisas que precisam ser feitas com honestidade, né? Já faz um tempo. Agora eu tenho que ver... Deixa eu ver, ó. Aqui, o que que eu vou ganhar? Eu vou ganhar isso daqui, que, tipo, já é até um ponto de interrogação, né? Não sei nem o que que é. Eu tenho que ver agora o que que eu ganhei. Hack do Conquistador não é. Ocultação. Eu acho que foi isso que eu ganhei. Ocultação. U. Não, ocultação foi o último que eu ganhei. Pera. Agora eu fiquei na dúvida. O Ramon, eu já tinha ganhado faz um tempo. Nossa, o Ramon demora pra poder ativar. Cara, eu não vi o que que era pra eu ter ganhado. Ah, na verdade, o que era pra mim ter ganhado é a Ira do Deus. Tá, a gente tem o Caído, que é esse aqui. E agora a gente tem que ver a Ira de Deus, né? Deixa eu ver um outro... Flare Solar, o que que é isso aqui? Tá, esse daqui eu posso tirar, porque, cara, sinceramente, não serve pra muita coisa, não. Vamos colocar aqui a Ira de Deus. Ah, tem o Hazen Shuriken. Ô, o Hazen Shuriken também eu acho que pode ser da hora. Que flash. Tá, eu vou trocar aqui. E eu vou colocar no lugar do Ramon, mano. Eu não vou usar o Ramon. Vamos lá, K. Então, beleza. B, vamos ver. Ah, isso aqui é coisa do Enel, mano. Ô, isso aqui é muito forte, tá? Vamos ver o K aqui, o Hazen Shuriken. Nossa! Brabíssimo, tá? Brabíssimo, brabíssimo. Bom, eu tô precisando derrotar o Pen aqui por uma missão do Nagato que tem ali. Aqui, ó. Que é essa missão aqui, ó. É, eu preciso derrotar o Pen. Então, eu vou... Deixa eu entrar aqui. Meu nome é Pen. Não Pen alguém. Pera aí, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou ficar segurando o Hazen Shuriken. Assim que ele aparecer, eu vou soltar. Nossa, demorou demais, cara. Tá, deixa eu já ativar a ocultação. Deixa eu pegar minha espada aqui. Pera aí, pegar aqui de novo. Vamos lá, joga pra cá. Isso daqui a gente faz com clareza, tá? Deixa eu tentar a Ira de Deus agora. Eu quero ver se a Ira de Deus vai aonde eu mando. Ah, não. Ela faz aonde eu tô, tá? Beleza. Eu quero jogar o Hazen Shuriken. Deixa eu só esperar ele me atacar. Nossa, eu não desviei. Deixa eu usar a Ira de Deus aqui. Ih, rapaz, ainda não voltou. Deixa eu jogar uma Jinkidama. Não! Cara, eu esqueci que se eu chego perto demais, acontecem essas porcaria. Vamos lá. Eu já até... É, tá, é no K. Joga o Hazen Shuriken. O Pen não gosta do Hazen Shuriken, mano. Não é por nada não, mas acho que ele não gosta, viu? Com todo o respeitinho. Tá. É, agora... Deixa eu chegar aqui perto. Ô, tira dano isso aqui, tá? Se ele ficar muito tempo parado ali... O B.O. só é que a gente tem que chegar perto, mano. Se a gente tivesse que chegar perto... Ah, mano. A história seria completamente diferente, tá? Tipo, a questão é que a gente tem que chegar perto. Isso é meio embaçado. Mas, pô, bem forte, mano. Bem, 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 bem forte. O caído é o quê? Ah, o caído... Nossa, o caído também é muito dano. Tá doido. Vou finalizar aqui só... Só... Ah, pera. Vou finalizar no Hazen Shuriken. Toma. Isso, mano. O Hazen Shuriken é zica demais. E assim a gente conclui a missão ali do nosso querido Nagato. Deixa eu ir ali concluir pra ver o que vai acontecer. Eu acho que talvez seja a última missão dele, né, mano? Deixa eu ver aqui agora. Nagato, não há mais missões. Adeus. E eu ganhei uma montaria com ele. Pera aí, deixa eu pegar aqui... É... Montagens. Tá, eu ganhei o Pato. Vamos ver. Ah, que doideira. Eu não sei se é melhor que aquele voo que eu tinha lá, não. Mas, pô, é da hora de... Nossa, dá pra entrar com o Pato dentro da terra, mano. Ai, ai, que doideira. Bom, mas é que na realidade existem algumas coisas que elas estão me irritando aqui no anime fighting. Primeiro, que eu ainda não peguei nenhuma fruta. E tipo, mano, já passou da hora de eu ter pegado alguma fruta, só que... Assim, as frutas, elas literalmente, elas spawnam, pelo que eu entendi, em qualquer lugar. Só que, cara, eu ainda não tive sorte de encontrar essas frutas em qualquer lugar, assim, sozinho, né? O Nicolas já, ele encontrou duas. E, assim, essa sorte, elas literalmente, elas não acontecem comigo, né? Porque eu sou azarado, mano, eu sou azarado. Mas, né, se não acontece, tudo bem, né? Porque o que eu vou ficar reclamando? Tá bom. Tá bom, se não é pra acontecer, não aconteça. E olha só, outra coisa que eu tava vendo aqui, que, tipo assim, tem coisas que a gente acaba não conhecendo muito, né? Então, tipo assim, eu tava dando uma olhada nas missões que tem pra gente poder fazer. Porque eu andei fazendo algumas missões secundárias aqui. Então, primeiro, a gente tem o Lancer, que é o cara que lança as missões principais pra gente, né? Aí, depois, a gente tem o Nagato, que eu já fiz todas. A gente tem o Inferno, que ele fica dropando as missões ali pra gente matar os bichinhos. Então, né, tipo, não tem fim. Agora, a do Kilo, eu ainda não fiz. A do Espada, eu fiz. A do Gera, eu já fiz. E a do Naruto aqui, eu ainda não fiz. Mas a do Naruto, eu acabei encontrando um negócio que ela é um pouquinho diferente. Deixa eu vir aqui nessa daqui do... Do Killua. Que eu quero mostrar... Que eu quero ver o que ela faz, né? Que, na real, eu não sei, ó. Mas, ó, a do... Eu esqueci o nome dele? Esqueci o nome dele? Não é Inferno. Ó, mas aqui, ó, é pra você escolher, tipo, os bichinhos pra poder derrotar, tá ligado? É... Endeavor. Isso, Endeavor é o nome dele. Então, assim, tem o Endeavor ali que a gente pega, né? As missãozinhas de boa. Deixa eu ver o que o Kilo vai pedir pra gente. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso... Nossa! Ganho 500 de incremento de velocidade. Mas é só isso? Pera, quem que eu tenho que derrotar? Ah, ganhar incremento de velocidade. Ah, tá. Então, tipo, eu tenho que ganhar velocidade pra poder... Nossa, daí, tipo, eu vou ter que ficar correndo aqui, porque esse incremento é, tipo, toda vez que você anda um. É, mas, ó, enquanto a gente corre, eu vou ficar correndo aqui. Deixa eu ir pra torre de... de... do Hiro HQ, porque eu acho que é uma coisinha interessante, né? Então, deixa eu entrar aqui, porque você tem que entrar, tá? E aqui em cima você vai encontrar o Naruto, o Luffy, né? É... Enfim, mas se você falar aqui, ó, com o Naruto, bem-vindo a série de heróis. Então, o que que eu acabei deduzindo que isso? Que tem como você virar herói ou vilão, né? Eu vou ser malzinho. Depois de qualquer coisa eu saio. É... Deixa eu ver o que que... Nossa senhora, forças malévolas, tá. Então, isso daqui eu acho que é pra gente... Nossa, eu preciso ganhar tudo isso daqui? Ah, mano, aí tá de sacanagem, hein, Narutinho? Pô, preciso ganhar tudo isso daqui pra eu poder me tornar herói? E o outro ali que eu ainda preciso ganhar é Chakra. O resto de tudo eu já tô ganhando. Meu Deus do céu, cara. Isso aí é sacanagem. Bom, agora vamos ver como é que é a brincadeira. Ah, eu desativei a montaria aqui, porque eu tava fazendo um negocinho. Mas deixa eu já vir aqui no... No Killua. E vamos marcar ele aqui, ó. Killua que... Cara, eu ainda não decorei muitas posições das missões que tem aqui, então tá ligado, né? Às vezes a gente dá uma erradinha. A gente dá uma coisinha aqui, outra ali. Deixa eu já entregar a missão pro Killua. E ver o que que a gente ganha fazer. Eu acho que a gente vai ganhar a montaria que é o skate dele. Tipo, se pá, né, mano? Vamos ver... Trinta ciclopes, né? Isso daqui depois eu vou ver pra, tipo, ver o que que a gente consegue ali com ele. Mas a ideia agora é a gente ir ali no... No Hero QG ali, pra gente se tornar um herói de verdade, né, mano? Porque qual que é a brisa? Eu fiz o negócio que eles me pediram, né? Nossa, eu quase voei ali pra fora. Então, deixa eu entregar a missão aqui, ó. Pronto. Adeus. Ah, entreguei a missão, é isso. Agora eu sou herói? Pera, e como é que funciona essa questão de herói? Tipo, eu ganho alguma coisa? Porque, tipo assim... Não sei se, tipo, ganha algo físico, tá ligado? Aqui não tem nada, animações... Eu acho que a gente não ganha nada. Tipo, ah... Me tornei um herói e ganhei alguma coisa, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, eu não ganho nada em específico. Mas, né, a gente tá olhando aqui porque a gente é curioso, né? Deixa eu só pegar isso aqui porque eu não gosto que o negócio fica mostrando as notificações. Eu acho que a gente não ganha nada mesmo. Tá, tipo, dizendo bem a truque, tipo, eu acho que a gente não vai ganhar nada. A gente só ganhou o status ali de herói, né? Tipo, mais nada. É só isso. Agora a gente tem a missão aqui do Goku. É, eu acho que isso daqui é pra poder ganhar reputação, né? Derrote 10 oponentes. Deixa eu ver o que eu vou ganhar fazendo isso aqui. Cara... Vou ganhar só... Não vou ganhar nada, tipo, só... Nossa, mano, que tristeza, hein? Só vou ganhar uma xicarazinha ali de bobeira e mais nada. Agora tem a questão ali de derrotar os ciclopes, né, mano? Deixa eu ver a questão do Killua pra ver o que eu vou ganhar. Bom, eu descobri que pra fazer uma missão eu vou ter que eliminar uns caras aí, mano. Então, vamos ver se eu consigo encontrar alguém pra eu poder derrotá-la. Tem um cara aqui que provavelmente deve ser safe, né, véi? Não é? Mentira que não é. Pera, mentira que não é. Aqui é assim, mano. Aff, que porcaria. Ai, ai, pra mim achar esse... Cara, pior que, tipo assim, aqui é um game que, tipo, não tem como você sair fuzilando os malucos, né, mano? Tipo, tem muita safe zone, tá ligado? Muita área, tipo, vamos se dizer assim, protegida, né? Então não tem como tu, tipo, fazer algazarra. Eu tenho que derrotar 10 jogadores e, mano, provavelmente isso aqui vai ser muito difícil porque não vai ter ninguém. Eu até entrei aqui no servidor público pra ver se eu consegui fazer alguma parada, mas eu tô vendo que não vai rolar não, cara. Essa que é a verdade. Ó, tá dando até uma olhada aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Tipo, eu deveria ir pra outra ilha, mas, tipo, mano, se os caras estiverem tudo farmando, pô, eu não vou conseguir nada, não. O negócio é eu ter sorte e encontrar alguém moscando por aí, mas, pô, isso aí vai ser muito difícil. Ó, aqui não tem ninguém perdido. Se tivesse um perdido, que é a iluminação do Quilu... Pera aí, eu vou fazer a missão do Quilu, mas aí eu nem vi o que o negócio dá. Deixa eu ver aqui, missões. Sério? Que só me dá isso? Pô, tô achando que a missão do Quilu vai me dar nada, mano. Ô, tristeza. É, rapaziada, eu já tô um tempo aqui tentando ver se eu encontro aí alguma coisa, mas, na realidade, até agora eu não encontrei fruta porcaria nenhuma. Já rodei, já peguei negócio de game, já peguei os caramba tudo, mas eu não encontro nenhuma fruta. Eu preciso me aperfeiçoar melhor nessa questão de encontrar fruta aqui. Mas, cara, enquanto isso não acontece, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar uma missão aqui. Tem que pegar uma missão, tipo... Acho que eu vou pegar aqui no... Aqui, que eu vi que tem bastante. Vou aqui pra onde tem o torneio, né? Inclusive, deixa eu pegar essa missão aqui do Piccolo pra ver o que acontece. Ah, tá, aqui é pra eu pegar a Sayajin. Deixa eu ver quanto que eu ganho. 10k de yen? Ah, mano, preguiça, hein? Preguiça. Mas o negócio é o seguinte, pra que eu vim pra cá? Porque eu quero, mano, upar ali o... Nossa senhora, já foi. Vou jogar lá na... Ai, ele deu um passinho. Ah, bateu, já era. Eu preciso upar o meu... A minha respiração do fogo, mano. Eu preciso melhorar isso aí. Ah, João, por que você não fez isso? Cara, eu tô há umas duas semanas que eu devo ter pegado essa respiração. E até agora eu não tinha feito isso, mano. Tipo assim, eu tava literalmente atrasado. Tipo, coisa de preguiçoso. Porque eu tava com preguiça de upar. Porque... Pra você poder upar, tipo, não pode ser no boss. Tem que ser nesses personagenzinhos mesmo. Então, tipo assim, mano. Eu não tinha upado o máximo até agora por preguiça. Literalmente, mano. Tipo, eu não tô mentindo não, mano. Era preguiça mesmo. Então agora, tipo, depois de duas semanas, finalmente vou upar isso daqui. Eu queria conseguir, tipo, derrotar mais de uma vez só, né? Mas assim, não tem como. A gente tá muito forte. E daí, tipo, eu dou um ritão nos caras e... E tipo, se eu ficar usando auto-ataque, o negócio fica louco. Ó. Mas ó, vou upar rapidinho. Nossa senhora, eu não sabia que agora que a gente tá fortão, a gente consegue upar mais rapidinho assim. Enfim, rapaziada. Eu vou ficar aqui. Vamos upar nesses personagens pra gente ver qual que vai ser o último ataque aí, né? Do... Do nosso querido... A respiração do fogo. Tá bom. E agora sim, eu deixei de ser preguiçoso, tá? Agora eu tenho o Rengoku aqui, ó. Eita, poxa! Ô, esse aqui eu preciso testar com gosto? Pera aí. Eu vou... Eu tenho duas opções. Ou eu testo lá no Pain, né, mano? Ou eu vejo se tem algum boss. Vamos ver se tem algum boss aqui? Ah, mano. Foi atacado ali. Pera aí. Deixa eu ir do jeito padrão. Não tem nada, não. Eu vou entrar aqui no... No Pain mesmo, que eu acho que é melhor. Vamos lá. Vamos ver aí, ó. Vamos ver que a gente já vai poder usar o Rengoku. Eu não vou usar nenhuma habilidade. Eu vou usar logo o... O... Só o Rengoku mesmo? Caramba, mano. Muito doido, né, véi? Ah, tá. Eu tenho que pegar a espada. Tá. Ah, eu peguei só o... Tipo, eu peguei só... Como é que fala? Ai, tomei o dano. Eu peguei só o finalzinho, mano. Tipo, eu não peguei a habilidade. Tá, peraí. Deixa eu pegar uma distância nele. Ele usou. Tá, deixa eu esperar ele usar uma habilidade. Tá. Ah, mas eu vou muito longe, cara. Eu nunca vou acertar. O que eu faço pra poder acertar ele? Ele não fica parado, mano. Pô, demora pra voltar. Mas, ó, eu fico imaginando, tipo, o dano que isso aqui deve dar quando eu acertar certinho. Tá ligado? Ah, não. Eu usei o impulso pro fogo, cara. Eu usei sem querer, mano. Ai, meu Deus. Que porcaria, cara. Se cair ali da lava, já era. Ah, eu acho que eu vou ter que usar a habilidade quando ele... Ah, o blindado tinha spawnado. Quando ele realmente apareceu. Ó, vamos lá. Vamos se eu morrer. Peraí. Quando ele começar a usar a habilidade, eu vou pular pra cima dele, ó. Ô, meu Deus. Ah, mano. Ô, tá difícil. Tipo, ele não vai aonde... Tipo, ele dá o pulo dele que se exploda o resto. Essa aqui é a verdade, mano. Ele dá... Nossa, mano. Ô, mas eu tô dando muito dano, cara. Isso aí é surreal. O Rasen Shuriken é um dos que... Ah, eu... Tá. Cara, mas e aí? É muito longe, tipo... Não tem como eu mirar. Então, eu vou ter que ficar muito longe pra poder, tipo, usar esse ataque. Ó, o Rasen Shuriken é outro que explodiu lá longe. Ah, não pegou. É, eu vou ter que... Eu vou ter que... Eu vou ter que recorrer a... Esperar um outro boss, mano. Porque, tipo, eu não tenho controle. Não consigo meio que me colocar antes. Então, tipo... Eu vou ter que esperar um boss aí. Ó, o Shukaku spawna em dois minutos. Pô, agora daqui eu tenho que acertar, né, mano? Vamos lá. Vamos usar aqui o Rengoku. Ó, caraca, mano. 24... Mano... Pera, não. 30 mil de dano? Praticamente isso, mano. Numa habilidade, véi. Meu Deus do céu, tipo... Mano, surreal de forte, cara. Deixa eu dar um Rasen Shuriken aqui pra ver, ó. Ó, o Rasen Shuriken ali tirou... Tirou muito, não. Ó, uma Jinkidama, 48, vamos ver. Deu um dano ali. Tirou 4 mil, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Nossa Senhora, eu dei algum dano ali com alguma coisa. Ai, é isso assim que a gente... Cara, muito forte, véi. Muito forte. Mano, o ataque meu... A respiração do Rengoku é mais forte. Olha isso aqui. Não, esquece, mano. Não tem mais o que falar. Não tem. Por que que eu não fiz isso... Há duas semanas atrás? Tchau. Tchau.